Salve, salve galera, eu sou o Júlio Baiano e estou trazendo mais um vídeo pra vocês. Galera, é o seguinte, o vídeo de hoje é uma parada que quase todo mundo aqui não sabe como fazer nos processadores. Pô, galera, como que eu faço pra dedicar a memória de vídeo no meu processador? Eu vou ensinar pra vocês isso nesse vídeo, então se liguem. Antes de qualquer coisa, não já deixe seu like aqui, se inscreve, compartilha com seus amigos. Pode ter um processador AMD também, também vai ter uma dúvida. E se você não sabe como configurar também a virtualização pra você jogar o Free Fire, pra que o emulador rode na melhor qualidade, então papai, se liga que já já vai sair um vídeo em breve. Eu vou deixar aqui na descrição também o link, ou você pesquisa lá nos vídeos do meu canal, dos vídeos enviados, beleza? Tamo junto é nóis, olha, se bora pro vídeo, deixa o like e o doidão, senão você não vai ganhar, quer dizer, não vai ganhar não, você não vai pegar mesh nessa temporada, vamos pegar visão, fui. Bom galera, é o seguinte, vai ser uns barulhos aí, mas eu preciso terminar de gravar esse vídeo logo, então eu vou fazer pra vocês aqui. É o seguinte, quando você estiver dentro da BIOS aqui, tá? Você vai apertar Delete, vai iniciar o PC, apertar Delete, você vai entrar aqui na BIOS, tá? Entrando na BIOS, você vai vir aqui na parte de Chipset, você vai se dar de cara com isso aqui. Você vai vir na parte aqui de Chipset. Caso não esteja nessa parte, esteja aqui em Easy Mode, que vai ser isso aqui, é só você mudar pra o modo clássico, que ele volta pra essa tela aqui, tá bom? Se ele iniciar no Easy Mode, aqui, que é a parada de modo fácil, você clica aqui em Classic ou F2, que já vai vir pra cá. Chegando nessa tela aqui, você vem aqui em Chipset, e vai ter aqui, ó, Integrated Graphics, tá vendo? Vai ter aqui uma parte chamada Gráficos Integrados. Vou até dar um zoom pra vocês aqui, tá vendo ali? Vai ter aqui, Integrated Graphics, você vai vir aqui, vai tá automático. Você vai clicar, vai botar em Forces. Depois de colocar em Forces, vai tá aqui uma Mode, vai tá em Automático também. Depois de clicar aqui, depois de botar isso, vai botar aqui, ó, em uma específica. Então, você vai especificar o tanto de memória que você quer dedicar pra a sua bloca de vídeo integrada no processador, pra sua APU, no caso, tá bom? Clicando aqui em uma, você vai colocar aqui, tá? Em 2GB. Essa parte aqui é uma parada meio, meio, meio zoada. Por quê? O GTA, ela roda melhor quando você dedica... Ele roda melhor quando você dedica 1GB. E os demais jogos, emuladores e tal, quando você coloca aqui 2GB, tá bom? Vamos colocar 2GB, porque o foco aqui é pra galera que joga Free Fire. Então, esse aqui é o modo de você dedicar a memória de vídeo para a sua APU em qualquer processador da AMD, tá? Sendo AMD, qualquer um, é dessa forma que você consegue dedicar a sua memória de vídeo. Galera, não se esquece de deixar o seu like, tá? Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos, que é muito importante. E outra, quando você se inscrever, ativa o sininho para que você possa receber as notificações e para que você não perca também nenhum vídeo, beleza? Então, hoje é nóis, um beijo do Maiano, um forte abraço e fui!